A parte número 3 diz Executando o trabalho de Deus Tópico 1, Israel e a evangelização mundial Tópico 2, a missão intransferível da igreja Então, seguindo o exemplo do próprio Deus, Israel deveria evangelizar o mundo Preparando-o para a chegada de Cristo Infelizmente, apostatou da fé abrahâmica Por isso, o Senhor disciplinou-os com amar o exílio na Babilônia Não obstante o seu fracasso, os israelitas cumpriram parcialmente a missão que lhes confiou o Deus de Abraão Então, os israelitas deveriam ter seguido o plano de Deus, a orientação de Deus E eles deveriam continuar pregando o evangelho que Deus estava pregando através da palavra E o que aconteceu? Eles acabaram caindo na idolatria Acabaram aí fazendo tanta coisa errada E ao invés, muitas vezes, de evangelizar para Deus, estavam evangelizando para o diabo Infelizmente, aconteceu isso Mas, parcialmente, nós vamos ver que a nação de Israel sempre esteve entre as nações como representante de Deus Então, quando eles obedeciam a Deus, Deus os abençoava Quando eles desobedeciam a Deus, Deus os amaldiçoava Então, isso já era uma forma de mostrar que Deus existe Mostrar que Deus realmente se importava com o ser humano Mostrar que Deus estava trazendo um Salvador Então, olha só Nós vamos ver, por exemplo, no Egito Que Deus mostrou claramente através daquela nação Mas foi claríssimo Como é que pode uma praga estar no meio dos egípcios e não estar no meio do povo hebreu Deus separou, mostrou claramente essa nação que é minha, protegida minha E assim foi durante todos os reinados de Israel Quando eles estavam com Deus, Deus os abençoava Quando eles caíram na idolatria, Deus os amaldiçoava Tópico 1, então, Israel e a evangelização mundial Os israelitas contribuíram para a evangelização do mundo Porque deles vem os patriarcas, a lei de Moisés, os pactos, os profetas, as escrituras e o próprio Cristo Como está em Romanos de 1 a 5 No auge de sua história, quando o reino de Salomão, em vez de aproveitar a prosperidade para fazer missões Caíram na idolatria Todavia o apóstolo Paulo amorosamente pondera E se a sua queda é a riqueza do mundo E a sua diminuição é a riqueza dos gentios Quanto mais a sua plenitude Romanos 11 e 12 Então veja só, apesar deles caírem na idolatria Como foi no caso do rei Salomão Mostrando aí a magnitude do seu reinado A riqueza do seu reinado A prosperidade do seu reinado A sabedoria do seu reinado Tudo dado por Deus E Salomão cai na idolatria Embora no livro de Eclesiastes ele conserte isso no final da sua vida Dizendo que o que importa realmente é temer a Deus Mas houve esse período ruim Depois outros períodos ruins de idolatria durante todo o reinado de Israel Mas quando estavam bem com Deus Então Deus vinha abençoando-os E isso todas as nações viram e sabiam que o Deus era Deus Até na guerra quando eles viram que levavam a arca Todas as nações temiam, sabiam que Deus estava com eles Então isso foi uma maneira de mostrar Deus Mostrar que realmente existia um Deus Que se importava com o seu povo Que protegia o seu povo Que abençoava o seu povo Que prosperava o seu povo Tópico 2 diz Facaçou aí nesse objetivo Que era evangelizar Mostrar Jesus às nações E receber Jesus quando ele chegou Para que ele renasce sobre eles Então todas as nações do mundo Conheceriam o Evangelho Conheceriam o Salvador Então eles falharam nisso aí Então Deus passou essa responsabilidade para nós agora Então é nossa responsabilidade evangelizar o mundo inteiro Não deixar ninguém sem ouvir o Evangelho Mas nós não estamos fazendo quase nada Precisamos despertar para isso Temos aí 40% do mundo inteiro Que nunca ouviu o Evangelho Então é nossa responsabilidade Levemos o Evangelho Tanto em nossa cidade Como aí no nosso estado Nosso país E em outros países Toda criatura precisa ouvir o Evangelho Essa é a ordem de Jesus A conclusão diz Temos um Deus evangelizador Ele se compraz em anunciar boas novas na humanidade Hoje porém O Senhor o faz através de nós Nem aos anjos é facultada essa tarefa Por isso falemos de Cristo a todos Em todo tempo e lugar Jesus em breve virá O Deus evangelizador Espera de todos nós uma atitude também Evangelizadora Então veja só É a nossa responsabilidade É a nossa vez É a nossa geração Veja aí Olhe para os seus pais Olhe para quem você conhece Olhe para os pais da igreja Olhe para todos esses que nasceram Evangelizaram Fizeram alguma coisa Mas olha Foi muito pouco Muito pouco mesmo Nós temos que fazer mais Leia aí o livro de Atos dos Apóstolos Leia todo o livro Leia esse livro aí uma vez por semana Você vai ver sua vida mudar Você precisa ver A necessidade que existe Da pregação do evangelho Principalmente do legítimo evangelho Tem um evangelho falso Sempre pregado por aí O evangelho pregado em festas Evangelho de atração Evangelho show que tem por aí É um falso evangelho O evangelho verdadeiro é pregado Para as pessoas que não conhecem a Jesus O evangelho verdadeiro é pregado Visando a salvação das pessoas E não o divertimento das pessoas O evangelho verdadeiro É aquele que vem sempre com sinais Prodígios e maravilhas É assim que está em um livro de Atos dos Apóstolos Olha lá o padrão que existe ali Era o milagre Ajuntamento de pessoas Pregação do evangelho Conversão de muitas pessoas Esse é o legítimo evangelho O evangelho que precisa ser pregado E que não está sendo pregado Por isso Tanta gente 40% do mundo inteiro Sem ouvir o evangelho Nós precisamos enviar missionários Por toda parte Mas missionários cheios do poder de Deus Cheios do Espírito Santo Com dons espirituais Foi assim que Paulo pregou o evangelho Foi assim que Pedro pregou o evangelho Foi assim que Felipe pregou o evangelho Foi assim que Estevam pregou o evangelho Com sinais prodígios e maravilhas Então nós podemos entrar em qualquer parte E pregar esse legítimo evangelho E multidões vão se converter a Jesus Cristo Vamos ver sobre isso Na próxima lição Então Desperte Desperte-se Se apresente a Deus E diga Eu quero ganhar milhões de almas Capacita-me Me dá sabedoria Inteligência espiritual Dons espirituais Eu quero ir E eu quero evangelizar E ganhar multidão de almas Faça isso Desperta Entregue-se a Deus Entregue a sua vida a Deus Disponibilize-se Para ser usado por Deus Deus está chamando você Vamos orar agora Se você que está nos ouvindo Nos assistindo Você deseja aceitar Jesus Como Senhor e Salvador É a sua oportunidade Vamos orar agora Você só precisa crer Jesus levou na cruz do Calvário Nossos pecados Nossas dores Nossas enfermidades Nossas maldições Tudo que era mal nosso Ele levou Para te salvar Para nos salvar Vamos orar agora então Pai querido Em nome de Jesus Vem sobre essas vidas Senhor Que ouvem a tua palavra Neste momento Salva-se Vem revelando a eles A salvação Através do teu filho Jesus Cristo Oh Deus se agrada De você Quando você ouve A palavra de Deus Atentamente Que você abre o coração Para Deus E Deus vem com a sua bênção Sobre a sua vida Sobre a sua família Em nome de Jesus Receba a salvação Perdão dos pecados Seu nome está sendo escrito No livro da vida agora Em nome de Jesus Pai desperta agora Senhor Aqueles que ouvem Que são teus filhos Ajuda-os A abrir o coração para ti Para pregar o teu evangelho Por toda parte Para ganharem almas para ti Em nome de Jesus Capacita o Senhor Ajuda-os Em nome de Jesus Pai aqueles que são doentes Enfermos Em nome de Jesus O ministro sobre eles A cura agora Solta essas vidas Toda doença Toda enfermidade Em nome de Jesus Receba agora a cura Receba agora o poder de Deus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Salve a Deus Ora se você deseja nos convidar Para estarmos aí na sua igreja Então entre em contato conosco Nosso telefone está aí 99 99 152 0454 Que é o WhatsApp também E tem outro telefone 99 99 99982539000 Nosso e-mail é Enrique Lhaz Enrique Lhaz 1001 1005 Devemos levar Que é o WhatsApp também Acesse o WhatsApp também 2004 10009 Entre em contato conosco 222 132 141 Isso é o exemplo de Deus Estamos em contato conosco 282 Para estarmos aí com você Nós vamos passar para você agora a nossa agenda Onde nós estaremos nos próximos dias Você vai ver que tem muita agenda vaga Esse resto de vez todo vago Temos aí mês de agosto quase todo vago Mês de setembro quase todo vago Mês de outubro quase todo vago Mês de novembro quase todo vago Mês de dezembro quase todo vago Então nos convide Nós precisamos agora que você nos convide para estarmos aí Para que nós possamos ter o nosso sustento Em todas as nossas palestras Nós ministramos curas Jesus tem curado no mínimo 100 pessoas por semana E batizado o Espírito Santo Tem salvado muitas almas A gente aproveita e vai no sexta-feira Aí sábado a gente faz a palestra Faz domingo de manhã E domingo à noite nós temos aproveitado para pregar o Evangelho E ganhar almas Nós temos aí uma estratégia de Deus Para ganhar almas Então quase toda semana Jesus tem salvo pelo menos 20 almas aí Todo fim de semana Então nos convide E nós estaremos aí na sua igreja Trazendo a Palavra de Deus O ensino E também a pregação do Evangelho Para a salvação das almas Então a nossa agenda aí E aí você vê dias 12 a 14 do 8 Estaremos aí em Santa Cruz Cabralha Na Bahia Dias 16, 17 e 18 e 9 Em Brumado, Bahia Dias 24 e 25 do 9 Em Itinga, Maranhão Dias 1 e 2 do 10 No Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu Dias 25 e 27 do 11 Em Salvador, Bahia Dias 3 e 4 do 12 Estaremos em Paracambi, Rio de Janeiro Dias 10 e 11 do 12 Estaremos em São Paulo No Congresso de EBD Na Vila Santa Maria Então veja aí Que tem muita vaga na agenda Nos convide Estaremos aí com você na sua igreja Que Deus abençoe a todos A paz do Senhor A paz do Senhor